Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Ari, sou professora de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho e estou hoje aqui para passar uma dica para vocês sobre processo do trabalho, mais especificamente sobre homologação de acordo extrajudicial, certo? É um tema que tem grandes chances de ser cobrado porque é uma novidade trazida com a reforma trabalhista, né? Foi na verdade aí uma introdução na CLT com a lei 13.467 de 2017, certo? Antes da reforma trabalhista não existia essa possibilidade, tá? Pós-reforma hoje existe essa possibilidade de jurisdição voluntária, de forma que as partes elas na verdade fazem um acordo extrajudicial pré-processo, né? E submetem, né? Esse acordo à apreciação do juiz para que ele seja homologado, certo? Quais são as especificidades que a gente tem com relação a essa homologação do acordo extrajudicial? Primeiro que, para que se consiga, para que se obtenha essa homologação, a gente precisa de uma petição conjunta, ou seja, eu preciso que essas partes, tanto reclamante quanto reclamado, ela, eles, autor e réu, porque aqui na verdade a gente não tem uma reclamação trabalhista, mas eu preciso que essas partes, elas na verdade estejam representadas por advogados e aí não cabe na verdade o uso do juiz postulante, que é aquela possibilidade de comparecer em juízo sozinho, né? Sem a representação através de um advogado, de um profissional habilitado. Então, a primeira observação é essa, eu preciso que essas partes, elas estejam obrigatórias, obrigatoriamente representadas por advogado e esse advogado, ele não pode ser comum às partes, eu preciso de advogados distintos. A ideia, na verdade, é que não haja lides simuladas, certo? Essa obrigação aí de advogados distintos, ela, na verdade, pressupõe aí que essas partes, elas já acordaram anteriormente na fase pré-processual e já fizeram as concessões recíprocas aí nesse acordo, certo? Se houvesse essa possibilidade de advogado comum, né? O que que entendeu o legislador? Que poderia presumir aí lides simuladas, tá? Então, a gente tem essa obrigatoriedade de representação através de advogado, né? E que esses advogados, eles precisam ser distintos, não pode ser um advogado comum para as duas partes, ok? Obviamente, o trabalhador, no caso, ele pode sim também ser representado pelo seu sindicato de classe, pelo sindicato profissional, certo? Uma vez protocolada, né? Esse pedido, uma vez protocolado esse pedido de homologação de acordo extrajudicial, o juiz, ele tem 15 dias para analisar esse acordo. 15 dias contados do quê? Contados da distribuição da petição em conjunto, tá? Suspeitando, enfim, prevendo aí se o juiz achar necessário, ele pode sim marcar uma audiência para escutar as partes, principalmente se ele duvidar, né? De que, ou na verdade, se ele suspeitar de que aquele acordo se trata de uma lide simulada, na verdade. Então, pode sim o juiz, se ele entender necessário, marcar uma audiência para que as partes sejam ouvidas, tá? Lembrando que só haverá quitação daquelas parcelas constantes no instrumento, daquelas parcelas constantes do acordo. Não haverá, no caso, quitação total do contrato de trabalho. Mas o empregado, nesse caso, ele vai estar dando quitação daquelas parcelas que estão sendo objeto de acordo nessa petição conjunta, nesse acordo em específico. Não cabe a quitação total do contrato de trabalho nesse caso, certo? Lembrando que por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, nesse caso aqui não há honorário de sucumbência, de forma que cada parte vai arcar com os honorários advocatícios do profissional que, porventura, tenha sido contratado, certo? Os artigos que tratam da homologação do acordo extrajudicial está no artigo 855-B da CLT. Vamos dar uma olhadinha no artigo e seguintes para ver o que a legislação fala, tá? Processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Isso aqui quer dizer exatamente o quê? Não cabe o juiz postulante nesse caso aqui. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, ou seja, eu preciso de advogado distinto, cada parte com seu advogado, né, de confiança aí. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato, de sua categoria, então há essa possibilidade do trabalhador estar assistido pelo seu sindicato. 855-C, o disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º. Ou seja, o parágrafo 6º é aquele parágrafo que traz o prazo para pagamento da rescisão contratual. E uma vez desrespeitado esse prazo, cabe também a multa prevista no parágrafo 8º, que é aquela multa no valor de um salário que reverte a favor do trabalhador. 855-D, no prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário e proferirá a sentença. E ainda, por último, lembrando que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. A gente tem que lembrar que o prazo prescricional aqui é de 5 anos, desde que respeitado o prazo de 2 anos após a extinção do contrato. Uma vez protocolada essa petição, o prazo prescricional ele ficará suspenso e, na verdade, voltará a fluir do dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negara a homologação do acordo. Então, ele volta a fluir caso, enfim, o juiz negue essa homologação. Uma vez homologado, enfim, não há que se falar mais em prazo prescricional. Certinho? Então, dê uma lidinha no tocante a esses artigos que foram acrescentados na CLT pela Reforma Trabalhista porque é um tema que tem grande chance de ser cobrado aí. Certinho? Bom estudo pra vocês e boa sorte!